Não sei se a vida é curta ou longa demais para nós, mas sei que nada do que vivemos tem sentido se não tocarmos o coração das pessoas. Muitas vezes, muitas vezes basta ser coro que acorre, braço que envolve, palavra que conforta, silêncio que respeita, alegria, alegria que contagia, lágrimas que correm. Olhar, olhar que acaricia, o desejo que sacia, amor que promove. E isso não é coisa de outro mundo, é o que dá sentido à vida, é o que faz com que ela, é o que faz com que seja nem curta, nem eterna, nem longa demais, mas que seja intensa, verdadeira e pura enquanto durar. Cora, coraima.